Bom dia, bom dia. Tá com vontade de peidar? Pode peidar, não tem ninguém ouvindo não. Disfarça, pode peidar irmão, tá tranquilo. Poxa, peida mesmo. Ô cara, disfarça cara, disfarça aí cara. Que coisa feia, como você é porco, impugnante, poderia ter segurado mais um pouco. Não deveria ter feito isso rapaz. Eu vou acabar estourando tua cara rapaz. Não pode, essa violência agora. Esse é o Otário rapaz, vai saindo, vai saindo, vai saindo rapaz. Olha que ridículo esse cara, olha que escroto, olha que palhaço, essa merda. Que coisa feia. Só qualquer pessoa não é bela. Era boa cara rapaz. Não pode fazer isso, ficar acarçando as pessoas. Não, 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 não. Olha que bunda que ela tem cara. Vai lá vová a bundinha dela. Não faça isso. Chega lá cara. Você sabe que é pecado começar o ano próximo. Pecado cacete meu irmão, vai tomando cú, não fode rapaz. Não faça isso, é pecado. Que isso? Fala que foi ele. Que isso? Foi ele. É, o que que foi? Para com isso, você está se tornando uma pessoa lá. Você está caindo na água do mal. Você não está vendo rapaz. Está meio rapalhado de novo rapaz. Eu vou comer seu olho rapaz. Aperta aquele botão ali cara. Que assim você me deixa feliz cara. Eu sou do mal mesmo cara. Faz por mim cara. Eu quero ver sangue, eu quero ver o inferno cara. Faz esse bem pra mim cara. Do sucesso amigo cara. Não, não faça isso. Cala a boca rapaz. Eu vou te matar. Falei? Falei? Larga a arma, larga a arma, larga a arma. Vamos pra trás. Tira a mão de mim pra trás. Tira a mão de mim. Vamos pra trás.